Aí tem coisa boa vindo ali, hein? Isso aí é bom. Já vi, hein? Mano, vai faltar? Já vi, hein? Vai faltar. É o que você tá pensando mesmo. O que vai rolar de ban aqui no meu chat vai ser brincadeira. Vai faltar. Se liga, se liga. O que vai rolar de ban aqui? Mitsubishi L200. L200. Tá vendo aqui? Um, dois, três. Só tem cinco. Ah, tô ligado, saiu do lote do Rio. Só tem cinco, beleza? Nossa, você tá saindo agora? Aham. Qual o preço? Cinquenta reais cada. Nossa. Só tem cinco. Eu não vou pegar essa porra, esse carro é a merda. Não, não, não. Mitsubishi. É, então, exato. Mitsubishi não, tô de boa. Mas eu achei que... Mano, isso aí deve ser uns 150 conto, mano. Pelo crime que pareça, capota Lux é melhor. Isso aí deve ser uns 150 conto. Rato, rapaz, eu tô impressionado com aquela Mercedes lá, velho. Eu botei ela numa ladeira, meu parceiro. Lá, lá, lá na região lá onde eu tô morando. Caralho, mané. Ela foi que nem um canhão, mano. Mano, aquela ladeira que tem depois da tua casa é um bagulho assustador, velho. Ali dentro do condomínio? Eu já falei. É, pô. Quando tá voltando, né? Não, quando tá indo, eu tava descendo a rua procurando o número. Quando eu vi a ladeira, eu falei. Caralho, onde é que o rato mora, mano? Que porra é essa? A casa dele deve ser um L. Vira? A casa dele tá tombando, não é possível, mano. O terreno tomba mesmo. Era antes da subida. Eu falei, graças a Deus. Eu acho muito feio esse portátil. O portátil em si é muito feio. Mas falam que ele é confortável, né? É o melhor de todos pra jogar. 1600 cada. 1600 o 2DS do Zelda. O que eu fiquei meio bolado com o New 2DS que eu peguei lá é que a tampa é meio frouxa, mano. Ela é meio molena. Pô, então. Muito tosco isso, cara. A do 3DS também é ruim, pô. O vermelho do Prado... Não, eu sei, mas é que o meu é o 2DS. Sim, Prado. Vamo lá. Todos eles só estavam mole. Esse tá no precinho. Boa boiada pra vocês, ó. Boa, Flávio. Caralho. Esse tá muito no precinho. Muito no precinho. Você tá ligado que eu comprei um desses pra você, né, rato? Você tá ligado, né? Concordo. 3DS 650. Eu comprei com um cara, Dungu. Tão pequeno, então. Preto? Ele vai mandar. Preto, igual esse da caixa, do mesmo jeito. Sibizinho? Sibizinho? Sibizinho, pô. Dá pra jogar com o Nil? Dá. Peraí, peraí. Ô, Rani Erisson. Peraí, mano. Esqueci. 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 Peraí, ô, Rani Erisson. Que caralho? Ó. Tem um detalhe esse daqui, ô, Rani Erisson. Mas daí agora, como o tio foi burro... Ó. Vamos lá. Rani Erisson. Tá aqui, ó. Ele tem um pequeno detalhe. Tá, ó. Não tem a borrachinha do analógico. Ah, não tem a borrachinha do analógico. Deixa eu focar, tá vendo? Esse é molinho, trocá-lo. Não tem a borrachinha do analógico. Funciona igual, só não vai ter a borrachinha. Só por causa disso, seis sem. Eu preciso ir lá... Confirma. Ir lá em Campinas pra poder buscar esse teu aí. Beleza? O meu, tipo. Meu, confirma. Ou então, passa. Escreve aí, confirma ou pode passar. Confirma. Boa! Coma a cozinha aí, é tranquilo. Não, eu quero o Prime. Eu quero o Prime, porra. É só o jogo de graça e colocar na tua prateleira, né, velho? Galaxy Styling. Dois e duzentos. Esse é o mais bonito, velho. Esse é o meu, pô. Dois e duzentos. Porque vocês não sabem o que tem dentro da caixa. Acho que nem o tio sabe. Caralho, a caixa tá novinha, tá que nem o meu. Dois e duzentos. Mas tem um negócio a mais nessa caixa aqui. Quem pegou ele, estourou. Tá com uma case. Esse é forte. É. Esse é mais caro do que o... Dois e setecentos. Ah, e é esse aí que eu queria, mas porra... Esse é bem forte, mano. Mas eu vou baixar pra jogar, não pra deixar a exibição? Exato, porque você não coleciona. Quem coleciona tá pouco se fodendo se o bagulho é digital ou não, mano. É isso aí. E olha aqui, ó. Esse argumento do... Olha aqui, ó. Esse jogo, sendo que eu posso pegar de graça. Você não tá colecionando o bagulho, pô. Olha o bagulho, cara. É que colecionar é outros 500, gente. É coleção, mano. Não tem o que fazer, cara. É igual o cara que fala. Ah, o cara coleciona moeda. Isso aqui. Dois e novecentos. É o preço. O bagulho é colecionável. Tem uma tiragem menor, entendeu? Igual o Kazé lá. O Kazé compra lá as cartinhas de futebol. Ô, pra gastar esse dinheiro na cartinha. É a coleção do maluco, mano. Esse é um mil dois DS. Ah, esse daí, ô, João. Dois e cem. Vai, João? Ele chegou. É? Eu não vou... Dois e cem. Chate, o bagulho tá zoado. Bom, então o Lucas Cerso ficou com os Zé. Filha da puta. Eu ia lá amanhã negociar, caralho. Tá tomando seu cu, mano. Ele sabe que a gente tem que achar esse bagulho. É difícil achar, mano. É, é meio difícil. Ele ficou com o... Tento Gears, velho. Tem, maneiraço. Dá uma olhada. Dois controles. Um terra. Só na live de hoje. Oxê, nunca vi esse bundle. Nunca vi esse bundle. 1800. S? Eu vi já. O X. É o S. Não, é o One S. É um brandinho pequenininho. Só na live de hoje. Então, é o One S com dois controles e um tera. Nossa, nunca vi. Eu já tinha visto já. Quando eu fui comprar o meu, tinha um desse. Mas era mais caro, eu não peguei. Eu quero a caixa desse. Agora, mano. Que boa, cara. Eu queria um vault desse do Gears 3, hein? Só na live de hoje. Você é louco, hein? 2,800. Ele até acende, mano. 2,800. Esse aqui é um One X. 2,800. 2,800. 2,800. Oh, mano. Eu tô jogando o Series X bom pra caralho. Agora aquele S. Aqui, velho. Oh. Presta atenção, beleza? Presta atenção. O Series S é mais barato Eu vou fazer Presto de custo nesse aqui Inclusive o Series S É isso aí mesmo Tem que cantar na minha conta Hoje esse Pix aqui 2,4 Pra cantar hoje no Pix Hoje 2,4 Tá lacrado sem uso Pra cantar hoje Essa caixa é muito bonita Vai Você tá com o seu ONS ainda? O meu? Não, vendi na live Apareceu um Series X Apresento-lhes Olha lá Eu vi esse ontem lá Eu vi esse ontem lá Olha, mano Esse é muito foda Eu tô querendo vender o meu pra pegar um desses Eu queria muito pegar esse daí, véi Mas cara, 8 conto não dá, chat Esse aí é o meu sonho, véi Mas 8 conto eu não pago Series X Ele vai vender por 8 conto Que é o preço Ou 7,500 Lacrado Lacrado Esse é muito forte Esse não é do que eu quero ter a coleção dele não, né? Lacrado Ele chegou Ele chegou na loja essa semana Ele falou comigo Ele me ofereceu Ele me ofereceu Ofereceu pro rato Aí a gente não pegou Ele falou Não, vou botar na loja Eu tô sem grana Eu também ele ofereceu pra mim Eu tô sem grana Eu já tô Eu tava gastando dinheiro da empresa essa semana já Não é uma coisa que eu não faço Presta atenção Ó Tá vendo esse valor aqui? Olha lá, 8 conto O Eric Fernandes pode confirmar É o mais baixo da internet Não dá pra ver nada É o mais baixo No Mercado Livre Não, chat Eu não tenho O chat, para 8,500 8,000? Eu tenho que comprar o sofá amanhã, chat Pro Pix cantar agora na minha conta Hoje, me for Bota ele de lado Bota ele de lado Cabe você e a Bruna 7k Caralho 7,000 pra cantar o Pix na conta 7k tá barato Vai lá, Calegari Vai que é sua, meu parceiro Esse é o valor da minha conta no tio Não posso gastar Caralho, tá devendo 7k no tio? Não, não É o meu limite, entendeu? De conta máximo, entendeu? Ah, tá Pode ir Porra, esse é o valor da minha conta no tio Falei, caralho Não, você é doido Tiozão deixa tu entrar na loja ainda Caralho 7k tá barato Mas tá barato, mano Esse console custa 8 conto, mano Acabou de 7k não é dinheiro Mas é o valor do bagulho É o valor do bagulho, chat O chat que fica reclamando de preço é porque não manja na parada Nem um pouco Nem manja, nem manja Eu paguei 7 conto no meu gel Então Não vem querer Não vem querendo falar que porra Não vem Tiozão deixa tu entrar no meu gel